utilizados. Mas existe a questão também de impacto social barra psicológico. A gente tem toda uma discussão em relação ao uso de filtros, como isso está influenciando até a indústria da estética. Agora tem filtros que fazem maravilhas no TikTok. Eu nunca testei. Pessoas ficam belíssimas. Eu não fiquei belíssimo. Já testei, não fico bonito. Eu quero saber. Se vai usar o filtro, eu vou ficar com a cara do Brad Pitt ou algo assim. Não sei se o filtro faz essa mágica. Mas o que a galera diz por aí é que é uma coisa absurda. Mas aí existe uma contrapartida, que é o impacto que também já é estudado já há alguns anos. O impacto que redes como Instagram e agora TikTok, o impacto mental que essas redes têm. Principalmente crianças e jovens, mas a gente sabe que isso se estende também para os adultos. Muito adulto aí, acho que a maioria, azureta, não bate muito bem. Os jovens, crianças e jovens, são mais como é que eu vou dizer? Mais vulneráveis, suscetíveis. Perfeito, obrigado. Suscetíveis a esse tipo de questão, mas na verdade impacta todo mundo. E aí, para onde isso vai? Porque de um lado, olha, a dimensão que eu tenho, assim, olha, é só problema. qual é o benefício disso? Porque me conectar com os amigos já não é mais o benefício, porque na verdade você possivelmente não está vendo muita coisa dos seus amigos. Então, o que era o principal atrativo de você manter contato com as pessoas e manter conversas, já não é mais essa função dessas redes. Muitas das vezes a gente está ali ou para passar o tempo, para mero entretenimento, ou para se informar de alguma maneira, o que também é discutível, bastante. Será que existe uma maneira dessas redes se transformarem, adotarem um outro direcionamento, ou é isso mesmo, eles vão permanecer assim e vai ter sempre um público que está disposto a entrar ali, só que possivelmente, não sei qual é o teu hábito, mas o que eu percebo até da conversa com outras pessoas é que sim, usa-se cada vez menos e na verdade você está um pouco condicionado a usar, mas é cada vez maior a vontade das pessoas de reduzir o uso daquilo ali, porque você está tendo a nítida sensação que não tem nada de útil. É o mesmo, agora de manhã estava tomando café, já é hábito, peguei o celular, estou lá no Instagram dando uma olhada, mas não se vê nada de útil, eu fui convencido a entrar, abrir uma conta no TikTok, aí não postei ainda nada, estou com alguns vídeos ali, vídeos curtos que eu vou começar a postar. E quando você faz o cadastro no TikTok, você tem lá uns tópicos de interesse, então eu falei, opa, vou botar aqui tópicos de interesse, mas não adiantou, porque o que eu vi até agora é só lixo, 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 o chorume da humanidade, o TikTok é um negócio que a minha capacidade cognitiva, a minha inteligência não consegue conceber, até hoje assim, eu não sei se eu estou ficando velho, Théo, mas a... Estamos, estamos. Eu acho que é isso, será? Não, mas assim, eu acho que a questão da mídia social tem a questão geracional, primeiro, a gente, nós tivemos a formação dos nossos filtros, nós e os primeiros milênios, os primeiros milênios, eles tiveram a sua formação pré-internet, então nós vivenciamos o offline e não existia o online, não tinha nada, não tinha contraparte, nada, e nós vimos essa evolução, então a gente já teve os nossos filtros já desenvolvidos, as gerações seguintes elas já foram criadas com o conceito de que, olha, existe a internet, sempre existiu internet para eles, desde que nasceram, então, quando a gente começa a utilizar e as primeiras redes sociais surgem antes do 2010, a gente tem esse sentido de utilitarismo da rede, ah, caramba, eu vou poder encontrar meus amigos, ah, vou procurar meu amigo de escola, vou procurar o pessoal do trabalho, o pessoal que eu conheci, não sei, então a gente tem aquela primeira utilização é para encontrar as pessoas mesmo, então a gente tinha essa utilidade, a gente via como um catálogo, tanto que o Facebook é, o termo vem daquele livrinho de formatura com as carinhas, o Facebook, o livro de faces, então a gente tem um sentido de catálogo, ah, vou tentar achar o Bruno, vou tentar achar o Luiz, vou tentar achar o Pulano, Beltrana, Ciclano, eu fiz...